Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renata, eu sou a médium do canal da Macumba. E eu vim ensinar macumba. Gente, a moça perguntou agora e aí eu já vou responder de uma vez. Ah, eu tenho um amigo lá não sei aonde, quero fazer uma macumba de amarração pra ele. A amarração não funciona sem que você tenha tido uma conjunção carnal, o babado. Não teve conjunção carnal, não teve babado. A amarração vai servir como um caminho pra aproximar essa pessoa, pra se ligar a você, pra que ela se ligue a você. Mas, o correto é, vira pensamento, aproxima a gente de guarda, adorçamento, até fazer a pessoa vir, se encantar por você. E aí, quando ela estiver toda envolvidinha com a proximidade, com a confirmação do ato, aí sim você pode fazer a amarração. Gente, amarração é um processo muito sério. Nessa brincadeira que vocês estão achando, não. Gente, amarração, a pessoa fica amarrada a você pro resto da vida. Se você vai fazer a amarração pra outra, pra outra, pra outra, você tá adquirindo carma com esse povo todo. E aí, quando morre, se a pessoa morrer antes, ele vira seu obsessor. Então, a gente só faz a amarração pra quem, de fato, a gente ama, quer junto, tem uma família, perdeu o marido, quer de volta. Você tem que ter muita certeza do que você quer. O negócio é babado. Vão meu cabelo aqui, ó. Que bagunça, ó. Vamos lá. Macumba pra dominar um homem. Eita, porra! Vamos lá. O que vocês vão precisar pra dominar o macho? Sete classes de bebida. Espumante. Licor. Gin. Sete classes de bebida. Avacadí. Tudo bem docinho, gostoso. Aí, você pode misturar lá um pouquinho de cachaça. Sete tipos de bebida. Dois imãs. Vai dando pausa aí, que a dona Renata fala muito rápido. Até porque o telefone tá uma bosta. Aí, fica caindo toda hora. Dois imãs. Sete amendoins. Sete fitas coloridas. Pode ser aquela fitinha de cetim. Mimosa, sabe? Fininha. Sete cores diferentes. Cores alegres, tá, gente? Unha dos pés. Pelos da cabeça. Pelos dos braços. Dos braços. E o alguidar. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o nome da pessoa nas fitinhas. Nessas fitinhas aí. Escreve lá o nome da pessoa com data de nascimento. Por isso, não compre uma fitinha muito fina, não. Compre um pouquinho mais larga. Vocês vão colocar um imã sobre cada uma delas. Entendeu? Aí, você põe as bebidas. Coloca o imã por cima. Tudo dentro do alguidar. Vocês estão entendendo? Vocês vão colocando lá. A fita, o imã, bebida. A fita, o imã. E aí, vocês vão oferecendo a Exu. Sabe Exu. Salsafor, salsabanda Exu. Vocês vão acender uma vela. Vão firmar o anjo de guarda de vocês dois. Puxando o anjo de guarda de vocês. Ancorando. Aí, vocês vão pegar os amendoins. Vão torrar. Aí, vocês vão colocar junto as unhas, os pelos. Entendeu? Depois que vocês tiverem torrado tudo, vocês vão colocar isso num pano vermelho bem fininho. Como se fosse um lencinho bem fininho. Vocês juntam isso tudo. Depois de sete dias, vocês vão pegar tudo. Vocês vão até a terra. E vão fazer essa oração aqui, ó. Pedra imã. Assim que tenha força de união, faça com que o fulano de tal não fuja do meu amor. Pedra imã. Assim que tenha força da união, faça com que o fulano de tal não fuja do meu amor. Vocês entenderam? Vai dando pausa aí pra vocês conseguirem fazer. Sete classes de bebida, dois imãs, sete amendoins, sete fitas coloridas, unha dos pés, pelos da cabeça, pelos dos braços, um alguidar. Um alguidar menorzinho, tá? Não precisa ser grande, não. Pode ser um alguidar número dois. Vai caber tudo. Bem pequenininho. Pode comprar a dose das bebidas no bar. Sabe? Quero uma dose disso, uma dose disso. Sete doses. Bem docinho. Coloca, assim, alguma coisa que quebra, que vocês vão firmar pra Exu, né? Pode colocar uma dose de uísque, de conhaque, de cachaça. E os demais, vocês colocam Campari, Martini, enfim. Entendeu? Não entendeu, não? Vai fazendo pausa. Vai ouvindo o que que a dona Renata tá falando e a forma de fazer. Vou repetir. Vocês vão pegar o nome da pessoa e vão escrever nas fitas. Coloca uma sobre cada uma delas. E aí você vai colocando um pouquinho da bebida e coloca o ímã por cima. Vai fazendo a camadinha. Entendeu? Tudo dentro desse alguidar. E vai oferecendo pra Exu. Separado, vocês vão acender uma vela e firmar o anjo de guarda de vocês. Separado, vocês vão pegar os amendoins e vão torrar. Juntos, vocês vão torrar e fazer um pó com as unhas e os pelos. Vão colocar tudo separadinho num lenço, num paninho vermelho. Junta isso tudo. Coloca lá dentro do alguidar. Entendeu? Quando fala vai na terra, vai no tempo. Ou vai no assentamento. Entende? E firma isso. Depois de firmado, você guarda esse lencinho. Porque isso aí passa a ser um amuleto de proteção. Guarda esse lenço. Do que torrou com os pozinhos, você guarda. Com você. O restante, você despacha e entrega. Na encruzilhada pra Exu. E firma aí. Você está dominando esse homem. Que Exu mantenha esse homem preso a você. Boa sorte.